Música Posto abastecimento combustível balão em capital dele, la iha gasolina. Posto abastecimento combustível e a recolhão no balíde, segundo ano, há o ralo atendimento para o público, mas estou combustível, há nesse gasolina, la iha. Em relação ao stock de gasolina, a empresa importadora para a mina internacional, se dá um belo comentário. En cuanto ao supervisor Eto Mandarín, garante o stock de combustível suficiente na fatia que lhe fornece para o público. Em relação ao que o senhor se mandou, há ele é um produto de combustível. Minas de minas não são estabeleiras. O chico não é roubo a sandalha. O preço não é o que está a norma. O preço não é o que está a norma. Seja traga e armazen praia dos coqueros e a lorongrua nulo resinen, fula nem. Aderito simenis, bem vindas simenis, cemen.